Música Bora! Primeira viagem com meu avião novo Então tá bom, então vai Vamos saber dos carros, viado Caraca Nossa, domindou O aviator tá aí no chat, salve, salve aviator, tamo junto meu parceiro Hoje vai acontecer minha primeira viagem com meu avião novo oficial Oh, que dedo feio hein Renato Hoje a gente vai rodar mais de mil quilômetros com meu avião Realmente vai ser uma viagem pesada Que de carro demoraria mais de dez horas E de avião a gente vai fazer três horas de voo Fala galera Renato na área Beleza Seja bem-vindo a mais um vídeo E nessa viagem quem tá comigo Vitor Alguém vai ficar né Porque se tem quatro aí, tem quatro só passageiro Ou o Borcos que não vai né Bora que eu vou explicar melhor aqui pra vocês Bora entrar aqui no hangar É no próximo? Era no outro né É no próximo hangar Eixi, entrei errado aqui Cadê, cadê meu avião? Ah Nossa Vai voar Vai voar Vai voar Legal aí mano Nossa Meu Deus Olha o piloto Tá com a varinha já Ai é meu avião aí Chama Piloto Olha que bonitinho hein Borcos Uniforme Não Não Não, sem uniforme Boa tarde Lucas Boa tarde Pra onde que vamos hoje? Goiânia 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 Mil quilômetros Mil quilômetros Mais ou menos aí Quantas horas de voo? Três horinhas Três horas de voo Quem tá acompanhando meu canal Sabe que isso aqui é minha nova aeronave Uma aeronave RV10 RV10 Certo Fala Leandro Aí cheguei Bora, bora Boca de sacola Salve, salve Cheguei Salve, salve Vai rolar membro Chegar a 5k Se chegar a 5 mil 5 mil? Se chegar a 5 mil likes Então vai rolar membro Leandro que falou aí molecada Deixa o like então É minha nova aeronave Que eu peguei Pra gente Voar Fazendo nossas viagens e tal E a gente vai pra Goiânia Porque eu tô indo pra lá Pra receber As motos Que eu comprei As motos Faz três anos Que eu comprei uma moto E nunca retirei da loja É isso Um vídeo amanhã Você vai descobrir Mas sei que é a viagem Então bora aqui pegar nossas malas Encheu Bora Marcos Falou Vou ver a live do Nalata Só vai Sei nem quem que é Ó, Goiânia Logo, logo eu tô aí de novo O avião de malas O avião de malas agora O avião vai surpresar Mais precisamente em junho E bora porque O espaço aqui da mala É bem pequeno do meu avião Não é igual um avião comercial não Mas tomara que caiba Sabe que vai caber todo mundo? Vai caber? É, tem mais malas aqui Tomara Não, só essa Só essa Amém então Ó Meu bagagem gira aqui na liga É só em seguida Mano, vai ser a primeira vez Que vocês vão no meu avião né Mano, eu tô com medo E logo vocês vai pra três horas Nossa, é bastante três horas Amém É nada, filho Jogando Candy Crush Divine Vai É rapidinho Meu, um avião comercial três horas Demora pra caramba Vai ser, vai ser da hora Vai ser muito Bora Bora, pai Tô com você Então vamos preparar Bora Bora Vai o Léo Mano do céu Cuidado hein, Léo Nossa, tô nervoso Que medo Ah, a cestinha Mano do céu Pega o cinto do lado aí Aê Capitão, bora Pega um fone Fica com ele no jeito Demorou meu parceiro Demorou meu parceiro Vem E se tiver Vontade no banheiro Se ferrou né Vai ter que mijar de lá de cima Suba Meu Deus Vai Rápido Rápido Ai Nossa, que legal Ah, não foi o Renato O piloto tá entrando Então é gente Tá novo Vai Chá Pode subir Vai Thiago Vai Thiago Oi Renan Agora você vai ver O primeiro da classe Que eu te falei Meu parceiro Nossa, tô de primeira classe Me respeita Moleque Olha ele aqui Olha ele aqui Viado Nossa O meu PC Fica na segunda classe É o Otário Olha a minha primeira classe Ó, agora bora Dar a primeira partida Vai Vai Lucas Ligou, mano Ixi, não vai ligar Aí ligou Ó o Vento, ó o Vento Galera Galera, vai pra Goiânia Bora pra Goiânia O Vento vai ser doido E é nóis Então vamos preparar aqui Pra decolagem Como que agora vocês vão ver A decolagem Em tempo real Bora Galera, bora Tamo pronto Vamos subir Ele tem que usar ainda o tabletzinho Na perna 2,45 Menor que 3 Deu dinheiro BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala menor Eu queria ser uma abelha Para pousar na sua flor Ai de amor E medo Real O itá Não're Tem muita coisa O這個 Olha Cajada wird Vai Será Vai 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 É, não tô ouvindo nada, né? Mas ainda bem que vocês pegaram... Estamos indo pra loja do Rossi. Tô ouvindo tudo. Então, é muito engraçado isso, mano. Porque eu lembro... Iuri Lisboa Santana Santos deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos. Fala, Iuri! Aruan, sou o MT, seu fã. Tamo junto, irmão. Tamo junto, tamo junto. Porque, mano, eu estava sabendo também quando eles estavam lá em Goiânia. Ah, mas por quê? Porque eu tenho meus informantes. Então, eu estava sabendo que vocês estavam lá em Goiânia, meus guerreiros. Já tinham me passado a visão aqui, fi. Mano, de Londrina até Goiânia são 10 horas de carro, viado. De avião, normalmente você faz Londrina-Campinas, Campinas-Goiânia. Você vai gastar umas 4 horas. 4 horas e meia. Por aí. O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? O que é isso? Mano, você é o piloto, tio. Vai ficar corrigindo prova agora? Pô, eu gosto demais dessa cidade, mano. Gosto muito dessa cidade. Fala, irmão! Salve Iaruã. Tamo junto. Você é demais, TMJ. Tamo junto, meu parceiro. Mergulhar? Mas tá de boa. Vou saber dos carros, miada. Que medo. Caraca, mano. Estranho, né, velho? Devagar, 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 devagar. A minha ferreira deu dinheiro BRLR 2 dólares e 20 centavos. Fala, Ariel! Gastei duas horas de carro. Tamo junto. Mano, olha que engraçado. É massa a gente ver esses bagulho aqui, né, mano? Marcos! Deu dinheiro BRLR 2 dólares e 20 centavos. Fala, Marcos! Mano, eu achei o seu anel aqui em casa. Ô, desgraça! Você não falou que ia pra outra live não, ô, demônio? Ó. É massa ver esse negócio, porque lembra, tipo assim, quando eles estavam saindo, tava totalmente diferente aqui esses negócios, né? Cadê, cadê? Vamos pegar aqui, ó, 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 antes, ó, tava tudo, tudo no máximo aqui, né? Aí agora, pousando... Menor que 3 deu dinheiro BRLR 2 dólares e 20 centavos. Fala, menor! Manda um beijo para a Eloísa, a minha filha. Ah, que massa! Beijo para a Isa, tua filha, mano. Tamo junto. Tomou o quê? Quanto que eu vou fazer o táxi aqui atrás do Daimon? Eu teria que aguardar ou teria que fazer o táxi pela pista? A critério. Pode ser pela pista sem tráfico no momento ou então pela parte interna aí do condomínio. A critério. A parte do condomínio teria saída mais pra frente. Ah, sim. Pode seguir aí que vai ter saída aqui pra cá. Pacientes, o Rua, qual que é isso aí? Meu sonho aí na frente, ó, é um helicóptero, velho. Esse é meu sonho. Olha que helicóptero bonito, mano. Esse aí é um esquilo, um B2. Esquilo! É caro? Ah, 4 milhão de reais. Olha o tanto de R-66 que tem lá, mano, que louco. Olha, galera, aqui é uma oficina só de RV dos meus aviões, ó. Só tem RV ali dentro. Olha aquele avião do meu, ó. Aí, ó, chegamos aqui em... Olha quem vai receber nós aqui, ó. Opa! Obrigado. Ó, vou te explicar como que um dono de avião sai, irmão. É assim, ó. Não é assim que sai, irmão. É assim, ó, gente, ó. Você vê, hein? Dono de avião tem dor nas costas. Terrengue chique, né, ué? Terrengue chique. Chegamos em Goiânia. Foda-se o óculos. Então, como que eu saio? Eu tenho que desmontar o avião. Mano, aqui, ó. Aqui é esse hangar que ele vai ficar na verdade no meu hangar. Isso aqui é uma oficina especializada em RV. Meu avião vai ficar aí pra uma revisão geral, né? Pra eles dar uma olhada, né? Porque eu acabei de comprar o bagulho. E tem um RV ali, a coisa mais linda. Finalmente eu vim pra sua cidade te ver e te conhecer. Amém, né? Essa cidade que eu não conheço. Vem me conhecer. Dizem que é muito bonita essa cidade. Cara, Goiânia é top pra caralho, mano. É, Goiânia é. Isso é bonitão, hein? Pô, vem ver esse RV. Olha esse RV azul ali. Eu compro avião. Não, viado. Olha essa cor azul. Que coisa mais linda, mano. Cara... É o meu do meu, viado. É a mesma coisa. Olha, mano. Olha essa cor linda. Que coisa linda. Nossa. É bonito mesmo isso aí, hein, mano? Quanto que é pra pintar de azul assim bonitão, nego? Alexandre dos Santos deu dinheiros BRLR 5 dólares e 50 centavos. Oi! Mostrei sua live para o meu filho de 4 anos e ele achou ruim. Agora tá aqui de castigo sem o tablet cacata. Perfeitamente. Perfeitamente. Sabendo educar a criança desde cedo. Tá certíssimo, mano. Certíssimo. Já pegou pintado? Olha, que azul lindo, mano. Olha. Bonito, hein, gente? Igual o milhãozinho. Você vai montando, apertando. É a mesma coisa. Igual o carro, mano. Aqui, ninguém. E essa revisão? Paraquedas. Tem paraquedas esse? Esse tem paraquedas, Joss. Mas tem que ter um desse. E o 30 mil, Maikara. O meu não tem paraquedas, mano. É, tem um monte de avião lá desse. Caramba, mano. Massa, hein? E aí, o que você gostou, mano? Primeiro avalto no avião novo. Mano, achei incrível. Achei seguro pra caramba. Pensei que seria mais pra algum louco. Pior que ele pegou bastante térmica, hein? É, subiu, descendo no comecinho, mas depois... Foi muito massa daí. Melhor do que o esperado. Ele até dormiu, mano. Dormiu? Sem o fone, hein, né? É verdade, ô, Rossi. Pensa num avião gostoso, Rossi. Mano, não é isso. Tô zoando. Pô, mano. Esse aqui é outro RV? É outro RV. Eu tava trocando ideia com ele lá. Aí aqui eu só mexo com o RV. E eu? Aqui, ó. Esse aqui é um RV. Ó, pra quem tem dúvida de saber como que é o motor do meu avião. É o meu motor que ali, né? Que será esse aqui? É. Olha aí, ó. Seis cilindrão. Esse é o motor do meu avião, galera. Mimma coisa. A diferença é esse aqui que é duas pautas, tá vendo? Uma, duas pautas. Ali é três. Olha, esse aqui é prata. É um, dois, três. É bem popular, né? Pra algumas pessoas, né? Esquatro, outro lá. Só aqui fazendo manutenção. E é isso. Agora bora pro nosso hotel. Além de eu vir pra Goiânia pra pegar minhas motos, que eu comprei faz tempo. A gente vai aproveitar, né, Lucas? Tô falando aqui pra eles. O que o meu avião vai fazer aqui? Nós vamos aproveitar e vamos fazer um check-up geral nele. Vamos mandar revisar inteiro. Inteiro. Desmontar ele inteiro e ver parafuso pro parafuso. Então vai demorar pra garar. Vai ficar uma semana aí, então? Fuso, frente, pouso, asa. É, vamos fazer trocagem de borracha de tudo também. Ele tá com um barulhinho, entradinha de vento simples assim, mas desmontar é fazer inteiro. Então, Timão, tecnicamente, a gente vai fazer uma revisão geral nele, porque esse aqui não faz a Londrina, não faz em nenhum outro lugar. A gente trouxe um lugar que é especializado em R&V. Então é isso, mano. Então é isso. Bora pro hotel. O nosso vem buscar nós. Mano, Goiânia é muito gostoso, mano. Vocês tinham que um dia ir pra Goiânia, mano. Um mês? Pô, louco. Já foram duas semanas? Vixi. E bora, mano. Ó, estamos indo agora para o restaurante. E a gente não... O cartão. Vamos comer que a gente tá com muita, muita fome. E ó, a cidade de Goiânia, né? Já logo... O Z4. A gente com a Z4. Coisa mais linda. Goiânia tem muito carro show, mano. A nave. Então é isso, mano. Bora comer um japonês. Bora ter que... Ih, lá ele. Ó, já chegamos aqui no Rodizão. Manda pra... Olha, coisa linda. Ó quem encontrou aqui o Márcio. Já tava esperando a gente, né, Márcio? Ué, como que eu marco isso aí? Já, mano. Márcio veio de avião antes da gente. Aham. É isso. E agora a gente vai comer aqui. Gostosinho. Depois a gente vai pra nossa moradinha. Fala, Leandro. De promessa e de vida. Bora, bora, membro. A parte de 5K, então corre e deixe o like. Falta 100 likes pra sorteia de um membro aí, molecada. Deixa o like aí, molecada. Nossa casa aqui em Goiânia, né? Olha que lícia, mano. Bora. É. Vai, meu amigo. Manda bala. Ó. Ó, isso aí é no Flamboyant, né? Eu tô ligado. Mas aí é bom, hein? Ah, parte de respeito, bagulho aí, hein? Mas ali tá aqui meu dedo, só pra ver se... Nossa. Isso aí é no Flamboyant, certeza? Pra quem não sabe o que é Flamboyant, é um shopping de rico pra caralho em Goiânia. Aí ó, chegamos já no nosso larzinho. Passamos o mercado pra fazer má compras, porque a gente vai ficar bastante tempo aqui em Goiânia. Com água. Tá no último andar, mano. Muito sétimo. Ah, presidencial, né? Hoje, o Borkoski e o Márcio vão entrar no pau pelo Renato Garcia. Hoje o Renatinho vai fazer gol. Hoje vai ser um troca-troca nervoso. Pega o paraquedas. Vamos embora ver? Vamos ver. Vai. Quem é de quem aí? Quem que fez a boa de quem aí, ô Borkoski? Aviator. É aqui mesmo? Ah, é aqui, ó. Vai ser aqui mesmo. Titia Star, parabéns, mano. Tamo junto, meu amor. Aí ó, esse aqui é o nosso apartamento. Nossa, deve ser. Ó. Cadê o quarto? Hum... Hum... A caminha de casal. Não vai dar certo isso aí, mano. Aviado. Nossa, bem legal. Caramba. É, toque. Hoje é festa lá no seu apê. Caralho, olha. Toma a nave. Nossa, ele tá alto, velho. Qual o setor que eles ficaram, será? A última andar. Caramba. Então, galera, esse aqui vai ser o nosso quarto que a gente vai ficar. No caso, vai ficar eu e o Lucas. Nós vai ser parceiro de quarto. O Léo e o Tiago estão em um e o Márcio estão em outro. Então, é isso. Bom que a gente tem cozinha, prejadinha. A gente tem até uma sacada aqui só nossa, pelo que eu tô vendo. Olha, fazer um churrasco. Legal, hein? Ó, já vamos abrir tudo. Tomar um arzinho. Ui. Nossa. Perfeito, mano. Oi, Goiânia é quente, hein, viado? Tama mesmo, ó. Olha que vista linda pra Goiânia que a gente tem antes de esse apartamento, mano. Muito linda. Então, a gente vai ficar aqui. Que nem eu falei, a gente tá aqui porque eu vim buscar minhas motos, mano. Que eu comprei faz três anos. Comprei e não busquei. É isso. Então, é isso. A gente vai ficar pra falar dessas coisas. Colocar as coisas de geladeira. Nossa, mano. Apartamento bem completo, né? Ó. Legal, velho. Então, é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Então, entra pra nós e... Vai. Tchau. 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 Tchau.